Se pouco ou nada fizemos pelo Senhor, se muito queremos fazer, todos os dias o Santo Franciscano tem tesouros pra mim e pra você. Pais bem, hoje dia 5 de maio, a nossa família franciscana celebra o bem-aventurado, bem-vindo de Recanate. Religioso da primeira ordem, conselheu ofício e missa em sua honra Pio VI, no dia 17 de setembro de 1796. Bem-vindo nasceu em Recanate, nas marcas, em 1200, da família Marelli. Era religioso da ordem dos frades menores no convento franciscano, em sua cidade natal. Atingindo a mais alta perfeição na fidelidade absoluta à regra dada por São Francisco. Passou sua vida no trabalho manual, humilde e em constante união com Deus. Ele fez do ofício de cozinheiro do convento uma oportunidade para, através de êxtases místicos, dar voos mais altos de qualquer poeta. Desde o começo de sua vida religiosa, foi aplicado na prática de humildade e penitência. Em uma fidelidade inviolável, franciscanismo encontrou os meios para chegar rapidamente ao ápice da perfeição. A Eucaristia foi objeto de sua adoração e amor. A vida oculta de Jesus no Sacrário foi o livro onde o bom frade veio para aprender o ardente amor a Deus e ao próximo. O desprezo das coisas do mundo, a fidelidade aos deveres de seu estado, o amor ao silêncio, a oração e a vida oculta. Um dia, depois de acender o fogo na cozinha, durante os primeiros preparativos para a refeição principal, o bem-aventurado, bem-vindo, ia à igreja para participar da Santa Missa. A contemplação do mistério divino o levou ao êxtase. Seguiram-se outras missas e ele permaneceu imóvel por várias horas em seu Deus. Após o êxtase, ele lembrou-se do almoço a ser preparado para os seus confrades. Saiu rapidamente, reprovando-se pelo esquecido. Com grande alegria, encontrou tudo preparado. Deus havia querido, assim, recompensar o seu servo fiel. Outro dia, durante um transe, o menino Jesus descansou em seus braços. Suas conversas eram mais celestiais do que terreno. Aos oitenta e nove anos, chegou finalmente a morte tão esperada para ele, a qual haveria de liberar sua alma dos laços do corpo. Permitindo-o contemplar eternamente a Deus o sumo bem. Ele morreu no convento de Recanate, no dia nove de maio de mil duzentos e oitenta e nove. Os milagres que ilustram o túmulo do bem-aventurado propagam o seu culto. Beato, bem-vindo de Recanate, rogai por nós. Beato, bem-vindo de Recanate, rogai por nós. Amém. Amém.